A partir de hoje, motoristas que estacionarem os carros nos bairros Boa Vista e Santa Cruz, em Rio Preto, não precisam mais comprar cartões da Zona Azul. Essa decisão foi tomada pela EMURB, a empresa municipal de urbanismo da cidade, depois da auditoria feita por causa do escândalo na implantação da área azul digital. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Gabriela Prado, que está em um desses locais e tem mais informações para a gente. Gabriela, bom dia para você. As placas que indicam essa cobrança já foram retiradas desses locais? Bom dia, Jéssica, para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha só, primeira e segunda-feira começou com um alívio no bolso para os rio pretenses, já que 1.600 vagas já não tem a cobrança aqui no Santa Cruz nem no bairro Boa Vista. Mas olha, respondendo a sua pergunta, a gente está em frente à prefeitura e é só a gente dar alguns passos, essa área que é livre de cobrança, ainda tem a sinalização que é obrigatória à Zona Azul. Inclusive, assim que a gente chegou aqui, a nossa equipe foi abordada por um rapaz que trabalha aqui na região e ele já estava com o talão da Zona Azul em mãos, né, para fazer a anotação e a gente que informou para ele que essa área aqui já não tem mais a cobrança. Só lembrando que essa não cobrança nessa região foi uma determinação da própria EMURB, que resolveu concentrar a fiscalização na Redentor e na região central. Por lá, são mais ou menos 3 mil vagas da Zona Azul, lembrando que o talão aqui custa R$ 3,50 por duas horas de utilização. A gente vai conversar com o presidente interino da EMURB, também secretário da Fazenda, Ângelo Bevilacqua. Primeiro secretário, vamos falar dessa sinalização aqui, né, tem um prazo para retirar nessa área que não tem mais cobrança? Bom dia. Bom dia. Bom, a Secretaria de Trânsito já está providenciando a retirada das placas e nós aguardamos que em poucos dias a gente consiga. O quadro é reduzido de funcionários, então isso demanda um pouquinho de tempo. Mas já está liberado o uso das vagas, tanto na Santa Cruz como na Boa Vista. Agora, por que essa mudança de estratégia de intensificar a fiscalização na região da Redentora e na região central e tirar a cobrança aqui desses bairros? Bom, aqui no bairro da Santa Cruz o resultado era extremamente baixo, estava trazendo prejuízos para nós. Então nós resolvemos colocar todo o pessoal efetivo no centro e na Redentora, que são os bairros de maior afluxo, né, de necessidade de vagas. E o que é interessante é que você procura vaga no centro e não acha. E pelos cálculos que eu fiz, se eu tiver de rendimento somente 60% das vagas ocupadas durante o dia inteiro, nós teremos um aumento aproximadamente de 50% a 60% no rendimento da Imurbi. E nós precisamos de dinheiro para poder fazer as coisas que a Imurbi tem como obrigação, que é cuidar da rodoviária, cuidar do quadrilátero central. Nós precisamos de recursos para isso. Agora falando das questões da Imurbi, né, a empresa deve trocar a administração dentro dos próximos dias, você está como presidente interino, mas a prefeitura anunciou no fim da semana passada Rodrigo Juliano, empresário que deve assumir aí a presidência da Imurbi. Você já conversou com ele, como vai ser feita essa transição na gestão, já que a população espera que a empresa funcione normalmente, né, em meio a essas investigações e também que a questão da zona azul digital seja resolvida o quanto antes, já que ela facilita muito aí a vida de quem usa a zona azul. Sim, eu conversei com o Rodrigo, o Juliano, na sexta-feira mesmo, venho já conversando com ele. Eu acho que dentro de uns 10 dias aproximadamente ele assume a presidência da Imurbi. Eu me retiro, mas vou continuar à disposição dele para ajudar, passar tudo aquilo que nós vimos, discutir um pouco de gestão e continuar ajudando. Nós queremos que a Imurbi tenha realmente a sua função valorizada, essa é a ordem do prefeito. Ele quer que a Imurbi realmente seja uma empresa rentável, isenta de problemas. A nossa função como administrador e como secretário da fazenda é fazer com que realmente as coisas funcionem bem. Tá aí então, Jéssica, mudanças na gestão da Imurbi, na cobrança da zona azul. Lembrando que as investigações sobre o escândalo da licitação fraudulenta da área azul digital continuam tanto na Câmara, como a Comissão Especial de Inquérito, quanto no Ministério Público e também numa sindicância aqui da Prefeitura. É com você. A gente continua acompanhando toda essa história. As alterações já estão acontecendo, agora basta e os motoristas se readequarem aí na cidade. Bom trabalho para você, Gabriela.